E aí Atento, Nilson Olá O produto ligou o pessoal da Zé-Nove para vir buscar um cachorro? Não, não fui eu Aqui dentro não tem mais cachorro, já vinha buscar outro Mas hoje? E aí Eu não fui, só foi o Rodrigo ou alguém lá de trás Tento, Rodrigo Olá Rodrigo, me disse para pegar algum cachorro aqui no pátio? Tchau Não ligou kan, não ligou, não ligou? Tchau Vamos lá. Vamos lá.